E aí, galerinha do YouTube, como é que vocês estão? Vocês estão bem? Eu espero que sim! Quem está falando aqui com vocês é o MKGames, trazendo mais um vídeo aqui pra vocês, tá galera? E no vídeo de hoje, eu vou estar analisando uma imagem que foi vazada de SkiBrituality76. Isso mesmo que você acabou de ouvir, se você não for sudo, né meu nobre? Brincadeza à parte. O DaFuckBoom, o criador da série de SkiBrituality, postou uma imagem que é um spoiler em sua rede social, que é o seu Instagram, tá galera? Mostrando uma imagem muito chocante, mostrando uma parte de um titã, tá galera? E vai ser nesse vídeo que eu vou estar analisando, pra depois falar as minhas conclusões, minhas opiniões, o que eu acho sobre essa imagem, tá galera? Então eu espero a rama de que vocês gostem desse vídeo, e sem relações, bora analisar! Bom gente, já voltamos aqui, e como vocês podem ver, já estou aqui na tela aqui, mostrando pra vocês a imagem vazada aqui de SkiBrituality, tá galera? Mas antes de eu analisar aqui, gente, só quero esclarecer algumas coisas aqui pra vocês, beleza? Que também tem outras imagens, também tem outros vídeos, vários spoilers aí também de SkiBrituality, tá gente? Só que eu só vou estar analisando essa imagem, porque é a mais chocante, e também que é a única que foi vazada aí pelo DaFuckBoom, tá gente? Porque as outras, eu não sei se são realmente fontes confiáveis, se são realmente verdadeiras, ou se são falsas, tá gente? Então eu tenho meio que esse receio, né, no caso, então eu vou estar analisando somente essa imagem que foi vazada pelo próprio criador, tá gente? Mas enfim, já falei aqui tudo pra vocês, agora são relações, bora analisar, beleza? Bom gente, como vocês podem ver aqui, gente, essa é a imagem vazada aqui do DaFuckBoom, tá gente? Em sua rede social, que é o Instagram, que é onde ele vazou, beleza? Bom, como vocês podem ver aqui, essa imagem nos mostra, no caso, parece que um novo tipo de arma, né, no caso, Mas o que eu acho mesmo, gente, é que deve ser o núcleo do Titã e Spikerman, tá galera? Aqui no caso, ele deve estar recebendo bem os upgrades, né, no caso, ficando bem mais forte, absorvendo muita energia, tá? Porque nos últimos episódios aí de Esquiva de Torrent, ele ficou sem as pernas, ele ficou cadeirante, né gente? Ele ficou bem machucadinho, ficou bem estragado, né, no caso. Então aqui nos mostra que realmente, ele tá levando uns ótimos upgrades, ficando bem mais forte, né gente? Claro, ele merece também, né, depois de tanto sufoco também, de esforço que ele fez, né, no caso, ele realmente merece, né? Então realmente, ele tá sendo meio que refeito do zero, entre aspas, sabe? Porque ele realmente ficou sem as pernas, ficou sem nada de equipamento, sabe? Então realmente, ele vai ser todo reconstruído aí novamente, né, no caso, meio que um remake nele. Então essa é a imagem vazada aqui do Titã e Spikerman, tá gente? Então realmente, é uma imagem que, onde pode aparecer isso na próxima parte 2 de Esquivitório de 76, tá gente? Realmente, ela pode ser vazada daqui pra frente, daqui a algumas partes, né, no caso desse núcleo, né? Então realmente, essa é uma das imagens mais chocantes e que se tornou viral aí no Insta, que é a do criador que postou essa imagem, tá gente? Então realmente, essa é uma imagem bem chocante, né, no caso. Mas, enfim, galera, essa foi a minha análise aqui, tá gente? Dessa imagem vazada aí pelo criador, que é o da Fuck Boom, que postou em sua rede social, tá gente? Que essa foi a imagem aí do Titã e Spikerman, que acreditamos que seja o Titã e Spikerman aqui, né? Mostrando um pouco mais da arma dele ou o núcleo, que é o que eu acredito que seja o núcleo, tá? Só que se você tá pensando diferente, se você tem uma opinião própria ou se você acha outra coisa, por favor, comenta aí embaixo que vai ser uma honra ver todos os comentários o mais rápido possível, tá gente? Pra gente poder esclarecer tudo e ver o que achamos disso tudo no final, beleza? Mas, enfim, galera, essa foi a minha análise aqui completa, tá gente? Dessa imagem que foi vazada aqui no da Fuck Boom, lá na sua rede social, aqui, mostrando, entre aspas, que é o que eu acredito aqui no Titã e Spikerman, tá galera? Bom, gente, esse foi o vídeo, espero realmente que vocês tenham gostado, tá gente? Essa foi a minha análise completa aqui da imagem vazada de Skibritort 76, isso mesmo que você acabou de ouvir. Galera, antes de mais analisar essa imagem, realmente ela foi muito, mas muito boa mesmo, esse vídeo foi curto, mas extremamente curto, tá gente? Porque, como eu falei pra vocês antes, teve muito vazamento aí, só que eu não sei se são realmente de fontes confiáveis, tá gente? Então, por isso que eu analisei somente uma imagem que foi lançada mesmo pelo próprio criador, que é o da Fuck Boom, tá gente? Que postou isso na sua rede social, que foi no seu Instagram, beleza? Mas, se tiver alguma outra imagem, ou quem sabe um vídeo, data, sei lá, alguma coisa vazada também pelo criador, ou algo que é, sei lá, viral, mas que também realmente seja muito confiável, aí sim eu gravo e posto aqui pra vocês o mais rápido possível, tá gente? Pra falar o que eu acho disso tudo que estão sendo vazados aí, se for imagem, vídeo, então eu tô assistindo a ver essas coisas, eu vou postar aqui no meu canal do YouTube, beleza? Mas, enfim, galera, espero realmente que vocês tenham gostado desse vídeo, e se você gostou, é claro, né, gente, já deixa o seu like, inscreva-se no canal, ativa o sininho de notificação e espero também nenhum conteúdo que eu vou estar postando aqui no canal do YouTube. Eu posto vídeo de segunda a quinta, às 5h45 da tarde, e eu faço lives de sábado e domingo, às 3h da tarde, beleza? Então, não pega essas datas e os horários que você não vai sempre ler, e também, gente, compartilha esse vídeo pra qualquer pessoa que você conheça, que vai estar ajudando demais a mim, e principalmente pelo futuro do canal, e também, gente, comenta aí embaixo o que você achou no meu vídeo, e principalmente dessa imagem passada, o que você achou disso tudo no geral, fala a sua opinião, o que você acha disso tudo, beleza? E também, gente, no link na descrição, até mais redes sociais, canais parceiros, meu servidor de Discord, e todas as coisas, link na descrição. Bom, gente, já falei tudo, e a gente se vê no próximo vídeo, tá, galera? Então, até mais, falou, e até a próxima. Um beijo, vem cá, e fui, e falou, é nóis! E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.